Caramba, coitada. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E hoje nós vamos estar continuando o Dead Space 2 aqui. Da onde a gente parou. Vamos nessa. Fique aí. Do que sangue, obviamente. Pude me ajudar, né? Em vez de me... Me lascar mais ainda. Vou me sair daqui? Não. Dá sim. Ah, vamos cair fora daqui. Ela já está morta mesmo. Não é essa. Vai vir? Pedi trem... Trambolho aqui. Não sei o que que era. Vou pegar essa vassoura aí. Ah, aquele lugar bem chato, velho. Que nada é essa aí, velho. Tem um esquema pra restaurar ali. Vem cá, vem cá, vem pra tu ver. Tá nojento. Tem mais. Não é essa. Não, 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 não. Não desce, não desce. Volta. Vai, 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 vai. Aqui, ó. O da mãe me acertou ainda. Nossa, uma praga. Cadê o resto? O que mais não tem? Não tinha só um, tinha outro. Que chato vermelho aí. Morra praga. Abre aí. Mais núcleo. Não sei o que que era, peguei. Vou carregar aqui. Será que tiver alguma coisa? Não tenho remédio, não. Por que desativar isso ali pra me passar? Não sou bobo. Vou deixar aqui embaixo. Pode avançar pra ver. Vamos ver de trás ainda. Nossa, o demônio. Ah, vou morrer. Pera aí. Vamos deixar na minha tranca. De remédios, né? Vou morrer de novo. Dá pra não usar um núcleo. Sacanagem. Isso aqui já tava aberto, né? Já usa, já. Ah, acho que era um remédio bem grandão. Que bosta. Era o maior que tinha. Não dando muito remédio. Aí sim. Deixar nada pra trás. Não sou besta. Um dentro. Um dentro. Tá. Não peguei munição. É só remédio. Um dentro. Um dentro. Um dentro. Um dentro. Usinho que eu tenho. Um dentro. Um dentro. não é isso aqui não é isso aqui espera é isso aqui mesmo resistência e dano pronto tem mais uma resistência aqui vou botar tudo em resistência o máximo possível estou me apanhando muito fácil muito dano não tinha copo de ti mesmo não tinha nada para se despedir ah, uma loja ah, isso aqui é Senequia carregar 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 e não tem não tem, tá vamos dar uma olhada tem bastante remédio não tem munição vou gastar esse dinheiro porque não 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 tem mais de nada só me lasco tem andado um daqui desse aqui eu acho eu usei pronto deixa eu ver como é que ficou vou dar armado até os dentes deu quatro coisinhas tá tô armado com paladinho de dente aqui salvar e vambora é a mesma coisa que eles tivessem um exército com lança eu tenho um exército com paladinho de dente ai que bosta usar a serra, não quero nem saber economizar o máximo possível a vida de zero ah não da pra abrir porque tem gente aqui vem aqui ah tudo que tiver vamos carregar tudo vai ter que ir pra la ta se quiser sair mano adianta aqui não da certamente vai ter que esse bichinho cadê lá ó ai tira essas bagaça ai vem aqui seu nojento não tinha munição aqui nem tinha visto ah roubei na manha né vem aqui sua praga treze só cadê nossa nem vi onde é que veio lá que a ninja ai lá que a ninja é nada tem outro aqui atrás de mim é fora e afado cadê o outro e outro mas é lá em cima praguinha como é que eles não dão cara cadê ele vou me afastar aqui tem outro mas onde é que tá isso ai não nas costas é isso ali tem um núcleo escondido aqui ó sei lá onde é que é já perdi já perdi o corpo dos caras já perdi a munição também é é é é é fumaça acho aqui ó é é é é é é é é é tudo errado tudo de cabeça pra baixo é 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 e é acho nada não 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 se não é que esse cara tá mais não vou ficar procurando ninguém não tem nada ali vou ver se consigo carregar alguma coisa se tiver que carregar ai E nada Pegar essa e vamos nessa Munição ainda por enquanto Ah, essas aqui são só lembranças mesmo Mas já tá doidão Tá doidão já Não dá pra ver porque tem bicho aqui por aqui, por perto Nossa Tamo voltando no Canojeira desse lugar de novo Aqui tá cheio Vem aqui, vem Canojeira O da mãe, como é que ele escapou? O da mãe Praga Dei a porta, me deu uma porrada e vazou ainda Como é que vem? Hum O da mãe Vai me matar ainda? Essa arma aqui é a melhor que tem, velho Tá cheio, vi só pelas beiradinhas aqui Ah, vamo Ah, aquele bichinho chato de novo Ah, aquele bichinho chato de novo Vem aqui Vem aqui, vem Vem aqui, vem Vem aqui, vem Mas eu vou te acertar Acabou a munição, velho Vem aqui Duas balas Em 12 dessas E 150 dessas Merda que vai te cuspir em mim Dei a garra dele Agora eu não consigo pegar né Morra praga Morra praga Vem nessa Usar remédio não adianta Tem nada aqui E que é aonde? Lá do outro lado Onde o núcleo tem? Dois Vem aqui Vem aqui Pra ver se eu consigo melhorar o Última resistência Devo ter que ter mais outro Não, não é isso aqui Tem mais dois Vamo deixar mais um ali Vem aqui Que biche é esse, velho? É aquele do Dá uma cabeçada Ou é o normal? Vê lá Ah, é ele Vem aqui Vem aqui Vem Cadê ele? Ah, caiu lá fora Mano, deixou pelo menos Esse é da ali embaixo Oito bala O que é isso? Vou salvar Vem nessa Mas eu tenho remédio Eu quase estou indo ao refugio do capitão para ativar os anclados Bem, a circulação parece funcionar com a máxima potência Bem, esperamos que funcione Pare a porta Você está listo? Tudo listo, espero que a sua senhora Vem aqui Difícil de alguma coisa dar certo aqui com ele Vem nessa Fazer o que aqui? Vai ter que segurar Vai ter que segurar O que vai acontecer? Não sei Não turbete Eu iré por uma das cápsulas de escape e te encontraré ali Vete já Clark, Clark, idiota Esses amplas gravitatorios serão pedazos do satélite entero Clark Olá Deus Aqui ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Que poada nela Vambora Vamos ver Vamos ver um jetpack de novo Vamos ver um jetpack de novo Ah, na cápsula é melhor Estou fora Eli Você conseguiu isso? Isaac, cruzamos a vila, mas a força se põe fea Não, não, tu quer ver o que eu vejo, Eli Eu te prometo que não te dolerá Rod, Fred, deixe de estornilhar Passar Vai para a banha Ah, puxa o fora de mão ai Deveu eu em tudo, falando Um torpedo É isso aí que estás aí? Tenia razão, Aissa. Ele segura sua nave fantástica. Tenho suerte de trabalhar com o meu coração. Hum. Tu me animaste a seguir. 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 Tu me mataste. Nada, tu que se lascou sua vozinha. Hum. Toma onde? Mata ele de uma vez. Objetivo novo, tá? Tem um negócio aqui, ó. Capítulo 11. Hum. Nada aqui é normal. Fazer viva? É um save. É, isso que é um save. Vamos salvar e vamos nessa. Nossa, velho. Loucura. Tá cheio de coisinha aí dentro, hein. Gastei munição, só. Que lugar é esse, velho? Não lembro disso aqui. Tô grande, né? Achei daqueles bichos. Vem, 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 vem. Eu carreguei bem na hora errada. Vem. 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 Vem pros balas, ó. Tinha que sendo a metralha. Fale de olho aqui, munição, essas coisas, ó. Merda. Não vai me acertar. Não vai me acertar. Errei os dois ainda. Morre sua praga. Não vai me acertar. Mais algum? Gastei sem bala, velho. Sem bala, velho. Bicho chato. Ah, tinha as varas aqui, ó. Viagem. Nossa. Nossa, que rádio lugar é esse, velho. Edo. 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 E poderia, teria que fazer-me ver, passo 3 A que não podes fazer frente? Qual é o ultimo passo? A ela, isso é o que termina eles, que lhe haga frente, que destruya a epístia Tienes que, tienes que ver, passo 3 Strauss! Todo esse tempo ele queria proteger a... A esfinge Um loido, um mais loido que o outro Tem que matar todo mundo Respirar muito fundo, já mete ele bala, né? Oxe, onde é que esse bicho vai vir? Tudo quebrado isso aqui? Ah, tem uma caixinha lá, não dá pra pegar, né? Ah, aqueles bichos chatos Ah, mas eu vou pegar tudo, né? Tá morto? Ah, esse aqui tá morto Vai regar tudo aí Vem aqui Vem aqui Coisa que pra julgar aqui não vai faltar Fica ligado só Cadê essa desgraça? Cadê essa desgraça? Tá ali Morreu Tem mais? Tem mais? Não, tu não é Ah não, é sim Tem mais uma pedra aqui Tem mais uma pedra aqui, né? Nunca vou deixar de pegar o núcleo Espera aí Espera aí Vou ver se é chato, hein? Vamos lá primeiro Aqui eu tenho Remédio não falta Só munição Vamos salvar de novo e vamos nessa Não adianta que salvar de ponto em ponto Não Vou arregar essa arma aqui É, o que vai ser chato Ah, ali tem um De preferência é bom não errar, né Dá, mãe Não, toma Nojento Carrego na hora errada, velho Deu um tiro e carrego já Vou dar uma menor Muito fraco É onde lá embaixo Não, em cima Tá, e se eu quiser ir embaixo Coisa boa não ia vir Dá, mãe Ah, já tô morto Tá certo essa praga ali Mais alguém Mais alguém Não acertou não sei como Morreu 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 Onde Vamos avançar direto Vamos avançar direto Tô nojento Vem aqui Acho que tinha Por que que vem aqui Obrigatoriamente Tem que fazer alguma coisa aqui Tem um esquema quebrado ali Que que é isso aqui Ah, isso aqui é um novo Vou tacar lá embaixo já Ah, atendi Praga Só um Deixa eu restaurar isso aqui Economizar os meus, né Tá em cima Não Não, é aqui embaixo Tem que é bom Tem que é aqui Ah, tem que subir Tem mais Ai, 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 ai Subi, vou subir Morreu Morreu Mas quem aqui Chato do cão É Estou zerado Já, velho Meu Deus Não dá nem tempo Usar isso aqui Tô cheio dessa arma Não usei É, ai, 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 ai Que safado Salvar Esse jogo é grande Nossa Caramba, coitada Parece difícil de pagar essa dívida aí Ah, que arma errada Meu Deus, onde é que esse cara vai me levar? Levou para além? Isaac, se escapou, entrou nas minas Eu também tenho problemas aqui Ponte a salvo Ah, eu vou tentar Onde está o esquema de oxigênio? Não tem, velho Errou Ah, esqueci de pegar Morre, praga Morreu? Tem que deixar alguma coisa pra mim Ah, sim Onde é que eu tenho que ir, meu Deus? Como é que eu vou passar ali? Aqui, oxigênio Beleza Onde é que eu vou quebrar isso aí? O que tem aqui dentro? Ah Isso aqui é as pá, velho Me mexer em esses negócios ali Vem aqui É tipo aqueles esqueminhos Pra mim mover As paradas Onde é que está? Aqui, ó Consegui dar uma paulada, não dá Aí Fazer isso com todos Ah não, já tem uma ali Que tem já Ali tem um, cadê? Aqui, ó Tem uma cuidado pra eu não morrer nesse negócio Tá livre já, tá Ai Ai Caramba, quase que eu fui Que gênio, vai Meu Deus Vem aqui, vem Dá uma mãozinha Ah, um mata o outro Que é bom Morreu? Como é que eu tô de... Tem uns bagulhos pra me vender pelo menos Será que não tem ar ainda? Vou morrer desse jeito Coitada Deu que meti ele nessa merda ainda Beleza Beleza, eu vou fazer o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui E a gente se vê no próximo Se você gostou Já deixa o like aí Comenta, compartilha Se não gostou também pode deixar os likes Não tem problema Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo Não se esquece de se inscrever aqui embaixo E deixar o like É tudo de graça Me ajuda muito Não esquece de deixar o sininho também Pra receber os vídeos E é isso Não esquece de beber água Principalmente se você passa muito tempo Tá vendo PC Jogando ou trabalhando E não esquece de ler alguma coisa também Independente do que seja Não sendo PC ou celular Tá valendo É isso aí Até o próximo vídeo E... Falouuuu